A partir de agora, você vai curtir o melhor som automotivo. Para, 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 para. Para, para, para. Faz com que estejamos em primeiro lugar. Equipe Cruel. Som automotivo. Suba a loja de som na internet. Acesse www.cruelsom.com.br. Qualidade e potência é aqui. E aí, copiou? E no comando das mixagens... DJ Léo. O DJ que a galera gosta de ouvir. Cruel. Som. Sua loja de som na internet. A festa tá bombada. Todos agitando. O som é eletrofunk. E o DJ tá detonando. Na pista mulherada. Dançando pra valer. Em cima. Embaixo. Vem pra cá perver. O ritmo é esse. Quero ver tu agitar. DJ tocar o som. Pra gatinha rebolar. Não fique aí parado. Sente a pressão. Eu quero ver você. Cantando esse refrão. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ai, negão. Tô que tô pegando fogo. Tu vai ver como é que é. Ai, negão. Tô que tô pegando fogo. Pode ser. Hoje eu tô cheia de calor. Passo meu perfume pra se excitar. Vou ter a sainha, mostrei a marquinha. Rastei minha perna pra você alisar. Eu já falei, bonita é que atraí. Vou repetir dois todos. Ai, negão. Tô que tô pegando fogo. 1, 2, 3, 4. Amado, ar esforço. Ai, negão. Tô que tô pegando fogo. Equipe Cruel. Som Automotivo. Sua loja de som na internet. Eu sou a sonhada. Formada no centro. Vou te dar uma surreitura. Quero ver se tu aguenta. Oi, ai. Vou te dar uma surreitura. Oi, ai. Pois for lá o seu peru. Oi, ai. Vou te dar uma surreitura. Oi, ai. Pois for lá o seu peru. Oi, ai. Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada, vai descendo e merecendo a surra de peru na cara. Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada, vai descendo e merecendo a surra de peru na cara. Tem amor, bate, não para, com piru na minha cara Tem amor, bate, não para, essa é a minha cara Mas tem amor, bate, não para, com piru na minha cara Essa é a minha cara Naquele ritmo Naquele ritmo DJ Léo, arrepiando no som automotivo Sai da frente concorrência, que as novidades estão aqui Ai, 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 que delícia Toma que toma, ai, ai Toma que toma, ai, ai Toma que toma, ai, ai, ai Que delícia Vai, 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 vai Vai, babonha, vai, curau Vai, babonha, vai, curau É Reboleixo É Reboleixo É Reboleixo Vem dançar, é desse jeito É Reboleixo É Reboleixo É Reboleixo Vem dançar, é desse jeito Tu tá pensando que aqui vai ser moleza Tô cansada de elogios Que sou gata, tô princesa Só conversinha Tua ideia que já era Tô ligada na parada Pode crer, já tô a vera Mas e aí? Se liga no que eu falo Tu gosta de novinha? E caramba Aqui o preço é caro Caro, caro Aqui o preço é caro Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Caro, caro Aqui o preço é caro Vem aqui que cê vai ver Pera que tem música, viu? Vamos lá, vamos pôr uma musiquinha Maestro Uma música Para baixar este CD Acesse www.gruelson.com.br Qualidade e potência é aqui Bruel Som Sua loja de som na internet Venha, curtir O som que vai rolar A noite é nossa E só falta você A festa começa E todos vão dançar O som que vai tocar é Sucesso do verão Quando o DJ começa a tocar Toda a galera começa a dançar Quando o DJ começa a tocar Quem está na festa não para de agitar Quando o DJ começa a tocar Toda a galera começa a dançar Mas quando o DJ resolve dançar Toda a galera começa a dançar A vela começa a dançar E aí E aí E aí Música Cruel Som. Sua loja de som na internet. Fone 305-7333. 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 Professor do 3&as 800-7333. Fone 305-7333. UFone 305-7333. Fone 305-7663. Lucro 105-7333. Fone 305-7334. Se inscreva no canal 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 Para baixar este CD E aí E aí DJ Léo E aí 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 Equipo E aí 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 E aí